Sem mangakas de hoje, é com esse autor maluco aqui, o Shiryagari Kotobuki. Nascido em 58, em Shizuoka, ele começa sua carreira de mangaka em 81. E ele focava muito em histórias curtas, porque ele fazia no intervalo do seu trabalho. Ele foi um salariman, e no tempo livre dele ele fazia mangás. Inclusive, uma das obras mais famosas dele é sobre o universo dentro do rolê de salariman, né? Do emprego aí do salariman. Em 85, ele faz seu primeiro tanco, Ereki no Haru. E sua obra mais famosa, eu vou ter que ler aqui porque o nome é grande, Hibeno Ouro Yabuchi Sasaku. É a história de uma mulher que trabalha no escritório, né? Bem salariman. Só que o diferencial dela é que ela deixa a barba dela crescer. E aí todas as relações de trabalho é meio que interferido, de certa forma, pela barba. Ele gosta muito de nonsense nas histórias, e uma das obras mais famosas deles é um casal homossexual drogado que fica peregrinando pelo Japão antigo. Doideira, atrás de doideira.